Vamos se viciar? Então, agora são exatamente 1h56, 1h56, novo dia se viciando, estamos aqui para mais uma vez, vamos fazer uma reflexão daqui a pouco. Desde já, vou te pedir, tirar essa luz de dentro da lua, eu me lembro de alguma coisa. Desde já, mas também fica no escudo não. Desde já, eu gostaria de pedir a você, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe se gostar, ok? Hoje eu estou falando mais alto, porque ontem o vídeo ficou muito baixo. Fechado aí? E como eu já falei, eu não botei o microfone de mesa. Está ali, eu não quero colocar. Para ler, está um pouquinho difícil também, na hora que eu vou ler, sabe? Às vezes se embaralha assim, que a luz vai para dentro, assim, até uma de lá, eu vou criticar, a de trás está até desligada, porque tem muita luz e é muito brilho para uma pele só, até um bronzeamento artificial. Gente, dia 5 de outubro, dia do professor, é isso aí, parabéns a você, Tietchan, Tietchan. Tô falando inglês também. Gente, hoje é um barato. Ó, ontem eu falei, né, em árabe, que agora eu tô, eu tô, eu tô poderosa. Esse quadro aqui tá me dando umas missões aí que só eu e eu mesmo. É, vocês não sabem de nada. Tô falando árabe, eu tô falando coreano. Não me manda falar, tá? Eu vou lá, copio e colo. Quando eu ia falar, eu falo só com uma pessoa. Ele já sabe quem é, ele entende todos os idiomas, tudo que eu falo. Brincadeira à parte, mas é isso aí. Estou aqui pra mais uma reflexão, de orações sem cessar, uma meditação e um bate-papo, interagir com a galera aí, porque eu tenho esse horário aqui pra me cumprir, entendeu? Eu, que ontem, eu tive problema com a internet. Foi resolvido ontem. Aí, porém, eu não cumpri o meu horário, que eu deveria cumprir. Aí, eu fui chamada, porque quando chegou às 22 horas, que é o horário que esse quadro aqui vai entrar no ar, já tinha gente me esperando e eu fui chamada pra entrar no ar. Aí, eu tive que entrar pra interagir. Lógico, é claro, né? É evidente, né? E primeiro, por quê? Eu amo você que está aí do outro lado, que vem todos os dias, às 22 horas, que sabe que eu estou aqui nesse horário, pra gente interagir. E essas amigas lindas, maravilhosas, que vem direto quase todos os dias aqui, amigos, todos vocês aí. Primeiramente, a presença do Espírito Santo de Deus, ela se encontra aqui conosco, né? Se faz presente, que é a amizade, é a brincadeira, é a palavra de Deus, é o ambiente que ele gosta, é um ambiente saudável, família. Falar em família, hein? Que rolo, hein? Segura aí, amiga. É um rolo só isso aí, adoro, hein? Deixa acontecer. Já falei. Deixa acontecer. Seja o que Deus quiser, gente. Esquenta, não. Tranquilo. Tá bom? Ah! Tá na minha comunidade amanhã, tá? Então. É assim, né? Ó, vou te falar uma coisa. Se pensa, pensa numa pessoa, pensa numa pessoa, não é ser egoísta. Sou brasileira. Costumes de Brasil é diferente. É diferente. Nós brasileiras... Ah, ontem, às 20 horas, né? Na hora que eu entrei, aí que eu saí de lá, da outra vai, vai, eu entrei pra pensar, que é que é minha segunda casa, tá, gente? Essa plataforma aí é minha segunda casa, eu entro, eu entro, eu brinco, eu interajo, eu converso, aí às vezes eu esqueço do meu horário, de entrar no meu horário. Quando eu sou chamado, quando eu sou chamada, às vezes eu tô no telefone, alguém me chama, aí eu venho e caio, eu entro. Aqui tem um aplicativo aqui, que o nome dele é Match. É o aplicativo que se chama Match. Você pode chamar até... Deixa eu ver quantas pessoas... Não, 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 no meu celular tem, eu não sei se fala, não. Tem aqui, tem aí. Porque, olha, eu vou chamar todo mundo, eu vou reunir a galera aqui. Nós vamos bater o papo, é pelo Google, tá, gente? Esse aplicativo aqui, ó, que eu tenho, ó. É o Google que se... Foi isso aqui pra mim. O que é isso? Segura, professora Sibeli. Não, vou falar não, porque não é... É, pode vir. Esse quadro aí, sei lá. Ué, já tirou? Me deu e tirou? Não, tá aqui, ó. Ó, não estou mentindo, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo aqui? Ó. Olha o número. Match. Então, eu vou chamar vocês por aqui, tá bom? Vou clicar aqui, ó. É uma câmera. Vai abrir. Quando eu chamar. Vou chamar por aqui pelo número. Vou marcar o horário, que nós vamos conversar com todo mundo. Mas eu vou chamar pelo computador. Eu vou sentar aqui, vocês aí do outro lado. Do outro lado, do outro lado. E nós vamos fazer a nossa reunião. Nosso bate-papo. Por aqui, tá bom? Aqui. Aqui tem muita coisa. Aqui. Então, você já sabe. Hoje é dia da professora. Professor. Aí tem uma professora muito louca aqui. Eu não vou demonstrar não. E a hora até que não tem nada a ver, não. Mas a hora que esse programa aqui vai ao ar. Também não tem, não. Porque eu não sou kids. Eu não sou para-cries. E meu público é... E meu público é... Olha como é que eu falo. Meu público é... Estrela. Se acha, velho. Se acha. Agora me diz uma coisa. Qual o YouTube que não se acha? Aquele que... Se perdeu. Aquele que se perdeu não se acha. Porque eu me acho. Eu estou sempre aqui. Então, vocês já viram, né? Eu estava conversando com... Doar. Aí eu falei, ó. Não, eu ia chamar ela no... No zapo lá. Para a gente conversar lá. Quer dizer, você conversando aí. Ela hoje trouxe aí. Eu divulguei aí o... O irmão dela aí, né? Olha o irmão dela. Está bom demais, né? Cuidado aí a concorrência. Da linha. Tá jovem. Tá jovem. E a gente interage por aqui. A gente brinca. A gente ria. A gente conversa. Tem muitos amigos bacanas aqui, sabia? Quer vir fazer parte desse quadro também? Faça interagir conosco. Ó. Mudando de assunto. Eu estava divulgando... Um trabalho aí que eu... Estava fazendo, né? Não estou mais trabalhando com aquele quadro lá, não. Tá? Do decola lá, não. Não estou decolando com ninguém. Estou, não. Estou nada. Estou eu e eu aqui. E a plataforma aí do outro lado, como sempre. E... Fé em Deus, irmão. Fé em Deus. Sou amiga de todo mundo. Quero paz. Não quero problema. Porque... A minha imagem, ela diz quem eu sou. Certo? Então, para me vender um produto, eu tenho que ter o produto. Se eu não tenho aqui na minha cara aqui, como é que eu vou falar assim, ah, eu estou vendendo, olha só que creme bonito que eu estou usando. Sendo que eu estou sem creme, eu não posso. Eu não tenho, eu não vou vender. Desculpa aí, meu amigo. Entendeu? Continuamos sendo amigo. Não muda em nada. Só não dá para trabalhar assim. Você está me entendendo? Dessa forma. A concorrência está em grande aí. Aí, aí, aí. Aí entrou outro. Não cai não, computador. Você está balançando muito aí. Só porque eu estou segurando na coisa aí. Essa cadeira aqui já vi, eu vou lá para trás. Tá? Parece que ela não quer muito eu aqui em cima, não. Então, gente. Gente, temos que reinventar. A gente tem que se reinventar todos os dias. E fala, se eu acordar tarde, amanhã de novo, mais um dia, que eu vou ficar sem fazer minhas lindas unhas, que está perfeitinha. Olha. Mas eu vou acordar tarde. Porque são exatamente duas horas. Três e pouco ainda eu tenho orações. Entendeu? Porque que, às vezes, eu durmo de dia. E aí, me pergunto, que hora que você dorme? Teatura, não me acorde quando estou dormindo. Só se for caso de emergência. Deixa dormir. Porque a noite eu oro, a noite eu gravo, a noite eu trabalho. Eu procuro o horário do silêncio. Para me fazer o meu barulho. Porque durante mais cedo, todo mundo faz barulho. E, ó, que legal. O som da geladeira, lá na copa. Não tem som. Não tem. Está tudo aí, ó. Não botei nada para tocar um som. Não liguei uma caixa Bluetooth. Não botei nada aí. Para quê? Nada. Porque não tem necessidade. Porque até agora está tendo paz, né? E lembra, vamos falar muito. Porque se não, passa o guarda aí, vigia noturna. Ou um carro, ou uma moto aí, igual ontem. Acelerando. E nos atrapalha. Né? Aí eu tenho que colocar, porque senão vai vir som. Mas vamos falar de amor. Vamos falar de alegria. Vamos falar de paz. A mulherada do Brasil agora está querendo aprender. Vamos falar árabe. No Brasil, não. Na Espanha também. Olga. A minha amiga Olga é Espanha. Ela é brasileira, não. Aí ontem. Tinha bato, canhada. Botou o link. Aí eu fui. Cliquei no link. Cliquei no link. Meu Deus. Todo mundo quer falar. Tá metido, não. Falei, caramba. O que que eu fui fazer? Dei, metido no pé. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Olha que lindo. Balança. Cai lá da marcha. Legal. Olha que lindo. Olha que lindo. Falei assim, gente. Meu céu. Só tinha mulher na live. Só tinha nós. As princesas. Só tinha princesas. Não, tinha alguns homens também. Tinha alguns príncipes. Mas a maior parte era princesas. Tá? Porque eu sou uma princesa. Você é uma princesa. Você é o meu príncipe. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui mesmo. Eu tô com a mesma brusa. Eu tô com a mesma brusa. Eu tô com a velhocinha. Porque nem caralho. Leva a bíblia. Já tô acordando. O que é isso, gente? Gente. O Vick tá com 33 likes ainda. Quando vocês verem aí. Vai lá no outro lá. E senta o dedo lá. Deixa o like lá. Pra mim. Tá bom? É. Ah, mas é porque não fechou ainda, não. Não, 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 não. Ou eu não tô no ao vivo? Tô. Tô, tô. Eu tive sete e oito visualizações. Olha pra você ver, hein. Negócio? Não é brincadeira, não. Não, lá... É, 33 likes. Sim. O outro lá que não fechou. Eu falei, peraí, que negócio é aquele lá? O que que foi o melhor com aquele vídeo lá? Ah, é, o outro... É esse? É esse. É esse. É esse o do sucesso. Mas como é que eu vou mostrar se ele não abriu ainda? Há três horas eu não tô indo a ver? Oi, gente. O que que vocês vão amar com esse vídeo? Como é que eu vou mostrar aqui? Amigas, como é que eu vou mostrar? Não dá. Não dá pra eu mostrar. Não dá. Três horas. Tá demorando assim agora, né, pra analisar, né? Né, YouTube? Que coisa. Ah, mas tá bom. Só de visualização também eu terminei agora mesmo, né, gente? Vamos e venhamos, né? Vamos e venhamos. Mas como é que eu vou mostrar que eu... Hum... Já sei. Já sei. Já sei. Aqui, ó. Tá vendo? Inteligência. Tô igual a minha amiga aqui de inteligência artificial. Ó, mas eu não vou mexer com ela, senão ela vai querer falar comigo, hein? Aí não vai dar certo. Se ela quiser falar comigo aí, pode dar ruim. Vou mostrar pra vocês aqui porque que... As minhas amigas tudo estão querendo falar árabe também. Amigo, nós começamos até tarde ontem, né? Então, vocês têm um sotaque lindo, que todo mundo achou, né? Eu também, né? Particular, né? Eu... Tô amigas, é nóis. Aí, ó. Pode postar. Aí. Tá, tô reutilizando, ó. Eu tô de lugar aqui do meu livro. Tá, mô, gente. As histórias que ele conta, aí, mas ele trouxe muito, mas eu vou mostrar aí. Tá vendo? Ah, meu besta tá doendo, mas eu sigo desse aqui hoje. Aí, tá doendo agora aqui. É, é. Só que isso fala bonito. Fala, é esperado. É que ele ia aprender. É, ele tá saindo agora, o Zizik? É. Aí, né? É, tá saindo agora, o Zizik? Ahahahahha. Ahahahah. É, é? É, 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 é? É, é. É, 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 é. vai estar na minha comunidade vocês passam lá para a gente se inscreve no canal estou mostrando com autorização tá bom gente? se inscreve no canal 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 com conteúdos se inscreve no canal 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 os perfil se inscreve no canal se inscreve no canal se inscrever no canal e aí se inscreve no se inscreve no canal live de live se inscreve no canal se inscreve no se inscreve no canal mulheres que estão aí na luta que estão dizendo a verdade que o povo não acordou ainda que eu não posso falar aqui mas se vocês procurarem eu vou estar encaminhando e enviando para quem quiser que eu tenho o whatsapp, eu não criei o grupo ainda mas vou criar mas eu posso enviar pelo whats para quem quiser ouvir essas palavras, que a palavra de Deus ela nunca é demais ela é sempre boa em enviar sabe? ainda mais quando ela vem de uma autoridade do nosso país e é só mesmo para a gente orar, clamar e jejuar buscar no Senhor e é tudo o que nós precisamos de oração e de clamar e de jejum tá? a gente precisa sim então vamos buscar no Senhor que nós vamos encontrar nós temos que nos sacrificar também ninguém vai passar necessidade ninguém vai morrer não vai acontecer nada se você fizer o que a escritura manda faça o que Deus quer que você faça tá? vamos lá Deus tá aí tá sempre chamando a minha atenção a sua atenção para que a gente traga algo dele para a humanidade para os nossos irmãos e muitas vezes nós não estamos fazendo esse papel nós estamos como se fossem mortos vivos nós estamos esquecidos das coisas que estão acontecendo das coisas que estão por vir ei ei acorde acorde tá? caia na realidade caia na realidade existem coisas obscuras e ocultas que você não está sabendo mas está acontecendo está acontecendo então vamos ficarmos atentos em estado de alerta estado de oração clamando chamando a presença do Senhor buscando a Ele que é digno né de todas as coisas que pode tudo para olhar por nós pelo nosso futuro pelo futuro da nossa nação do nosso país e do mundo do mundo e quando eu falo nação não é só a minha nação são todas as nações foi Ele que criou o mundo seria um heroísmo meu eu dizer Senhor olhe pelo meu país olhe pelo mundo pelo mundo você fica quieto aí porque o que vem lá de fora atinge aqui o que vai daqui atinge lá fora e então é vice-versa nós temos que nos unir unir em unidade eu já falei isso aqui não foi? em unidade nós temos que estar unidos na presença do Senhor e buscando acreditando tendo fé louvando adorando e amando porque Ele é digno de todas as coisas Ele está conosco tá bom? então vamos fazer esse quadro ficar mais feliz mais alegre mas mais ciente também é dessas coisas irmãos que está acontecendo está acontecendo e que você não está sabendo você está aí está fazendo amizade está brincando está sorrindo mal mas vai ficando esperto vai ouvindo vai fazendo a sua mas vai se ligando na missão a nossa missão aqui é essa tá? e eu jogo doído mesmo eu jogo mesmo eu falo a verdade mesmo e não tem esse negócio não o quadro aqui é esse vamos falar do que está acontecendo vamos brincar vamos orar vamos fazer amizade interagir uns com o outro enquanto podemos enquanto temos essa liberdade que um dia pode isso tudo acabar não se sabe o dia não se sabe a hora mas um dia tudo pode acabar então vamos nos unir vamos buscar vamos acreditar gente vocês estão brincando vocês não estão levando as coisas pela a ordem que deve ser levada vocês não estão acreditando que Deus Deus está no controle de tudo ele está ele está no controle de tudo e tudo que nós fazemos aqui se não sair conforme a vontade dele nós vamos pagar uma consequência muito caro não vai ser barato não ninguém ele quer ele quer que eu venha aqui me arrepender dos meus pecados que você venha se arrepender dos seus pecados que você ame a ele acima de todas as coisas que você não se deixe se influenciar por essas coisas mundâneas que estão acontecendo aí fora não enquanto o inimigo está brincando fazendo você ou sua família alguém de fantoche aí fora Deus está se irando e quem paga quem é que vai pagar a mão de Deus é pesada a mão dele é pesada creia nisso a mão dele é leve sim é boa sim para nos sustentar para nos guardar mas aqueles que o amam aqueles que o amam porque se você não ama ao senhor a mão dele vai pesar sobre a ira dele vai pesar sobre você e não será bonito não isso aí você pode ter certeza assim como eu estou falando carmélia não está falando para você diretamente aqui do chat ao vivo do gravado ao vivo para você ver as consequências no chat gravado que está está saindo ao vivo tá que fica no gravado a hora que você quiser ir lá ver compartilhar e falar para alguém olha aí ó tá aí só não ouviu só não acreditou quem não quis foi avisado então vamos tomar cuidado não vamos julgar o nosso próximo vamos fazer o bem sem olhar aqui e tem muita gente aí zombando brincando não está olha tem gente que só só está pensando no meu eu meu eu meu eu se a farinha é bom comer o pirão primeiro é desse jeito que está sendo aí mas não é assim tem alguém por trás de você e esse alguém é o maior é esse alguém é o dono do mundo é o nosso senhor é aquele que tudo pode é aquele que tudo fez é aquele que tudo faz é ele é o senhor dos exércitos é aquele que nos controla é aquele que nos governa é aquele que nos deu a salvação é aquele que quer que você dobre o seu joelho que você ore que você agradeça somente isso dobre o seu joelho e agradeça a ele e peça o discernimento a ele de tudo que você for fazer na sua vida para que seja direcionado fazer as coisas boas as obras divinas celestiais coisas de Deus entendeu servos sejam servos amem ao senhor acima de todas as coisas amem ao senhor acredite e amem e busquem não fica desse negócio ah mas por que tu amas isso ou tá vivendo o foco o nosso alvo é Cristo o nosso alvo é Cristo mentalize isso bota isso na cabeça o meu alvo é Cristo eu sei o meu é enquanto eu vida fôlego sopro de vida tiver olha eu não vou achar oh 12h40 eu poderia estar dormindo sim vou te dizer uma coisa 12h40 da manhã vai lá às 22h vou te dizer uma coisa olha pra minha cara eu estou bem você sabe porque que eu estou bem porque eu tenho um Deus maravilhoso aquele que eu confio aquele que eu busco entrego a minha vida nas mãos dele tá então eu estou bem e peço ele sobre a minha casa sobre a minha família também que ele venha olhar os meus também porque muitas vezes tem que ter tem que ter um homem tem que ter uma mulher de fé de força sabe de oração que clame que busque que não seja essas pessoas que querem só ah mas um batuque aqui um batuque ali é só carnaval só copa do mundo só não tudo bem gostar de uma festa legal legal não sou contra não sou contra mas acima de tudo amar ao senhor e saber separar o joio do trigo aí que está a questão aí que está a questão você separar as coisas é você gostar mas não amar e se entregar aquilo se doar muitas vezes você ama até mais do que um filho você está me entendendo você se entrega não é isso que o senhor quer não é isso que Deus quer Deus quer que você ame ele acima de todas as coisas que você ame a sua casa que você ame a sua família que você seja servo 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 dele tá é isso que Deus quer ele não quer você como escravo do inimigo não pensa você que ele quer que ele fique feliz que ele não fique feliz isso não traz alegria isso traz desconforto não só dentro do seu lar tá na sua vida também o teu equilíbrio emocional você não raciocina você não sabe o que você está fazendo você está na mão do inimigo o inimigo vai te usar sabe essas pessoas que ficam postando esses certos vídeos aí que a gente nem deveria ver mas que às vezes é bom chegar ao conhecimento pra gente saber o que está acontecendo do outro lado pra preservar muitas vezes um filho uma família dessas coisas que estão acontecendo tem pessoas zombando e usando das coisas satânicas das coisas que não são de Deus deixando de acreditar em um Deus que é amor para seguir ao inimigo então vamos nos voltar ao primeiro amor enquanto esse é o meu convite dessa madrugada desse início de dia madrugada não é início de dia tá bom para todos vocês que vai estar recebendo aí as 22 horas da noite estarei com vocês aqui do outro lado mas eu estarei aqui só interagindo com cada um que estiver do outro lado que eu sinto saudade eu amo vocês eu amo vocês em Cristo Jesus sério eu sinto falta ah tem teve pessoas que me falou ah mas a sua vida vai só mas eu queria tanto ser igual você eu queria tanto ser igual você mas eu não posso eu tô com problema assim assim não existe isso não ninguém igual ninguém cada um é é aquilo que é e pronto não quero ser igual seja você mesmo e seja feliz faça a sua hora faça valer a pena tira o seu tempo tira a hora pra você falar com Deus tira a hora pra você expor para você conversar para você falar com o mundo pra você gritar para o mundo inteiro te ouvir eu estou fazendo agora legal legal pra muito isso é loucura mas para o bom sábado sábio para o bom sábio né é o entendimento é aquele que busca se aperfeiçoar sabe as coisas boas que Deus deixou para nós é se aperfeiçoa tem tem aqueles que se aperfeiçoam as fraquezas assim como diz também o apóstolo Paulo né e tem gente que se aperfeiçoa também ao comodismo de achar que não tem tempo que não tem hora que é de madrugada que não dá o que está tarde o que é isso o que é aquilo nada te impede nada você dorme no teu sono da tarde você não vai morrer você não vai passar mal você passa mal sabe fazendo as coisas erradas as coisas que não são de Deus de não estar no caminho até quando você encontra o caminho o dia que você encontra o caminho já é já foi passado nem olha pra trás nem olha pra trás não vale a pena a mulher de ló olhou pra trás ficou pra trás não olha pra trás siga em frente ok? vamos fazer uma reflexão? já brinquei já interagi já mostrei vídeos aí de membros do canal já conversei agora é hora de nós já falei também né despertei aí você desperta desperta para Cristo precisamos muito de vocês tá todos vamos vamos entrar na palavra na reflexão vamos fazer uma reflexão desculpa aí tá se te magoei se ofendi se falei alguma coisa que você não gostou mas é é nossa realidade é nosso dia a dia é a vida que a gente tem que aprender a beber a luz tá voando um pouco pra o olho tá voando um pouco um pouco vai virar pra cá vai doer mais porque eu tenho que ler né gente graça e paz do senhor Jesus Cristo é bom né sentir a presença do senhor é bom demais a gente vive extraordinário de Deus a nossa vida é maravilhosa a gente sente a presença dele o Espírito Santo de Deus o cheiro suave do seu perfume entre nós é maravilhoso é muito bom tá eu te digo uma coisa se você ainda não provou procure buscar que você vai encontrar e o dia que você encontrar você não vai querer largar mais o livro de Deuterônio 11 é esse aqui que eu falei você Ione Abreu você tá aí você vai vai estar ouvindo a gente vai vou te mandar um zap depois você tá acordado você tá orando você tá jejuando e orando ah não deve falar não mas eu já falei perdoa perdoa perdoe mas é nós então me juntei uma uma fé aí assim nós vamos vencer o inimigo é desse jeito essa que eu gosto de mulher de fé é uma despertando a outra chama daí que eu chamo daqui não importa se você tá em Minas aonde é que você esteja aí vamos chamando aí vamos buscando a presença de Deus vamos clamando o Espírito Santo de Deus aí de tudo quanto for lá vamos ligar aí o mundo inteiro onde tiver uma mulher de Deus aí vai pegando sua espada agora vai clamando vai chamando passa a noite em orações se não der pra orar agora ore depois mas ore ore porque nós temos os horários às vezes uma tá no trabalho agora e tá ouvindo essa palavra é às vezes às vezes não é aqui é madrugada lá é noite ou é tarde ou é dia mas a hora que for que chegar aí que a chama chegue acesa que a chama não se apague que esse Deus não deixe essa chama se apagar cana aí pegue isso aí tá bom Deuteronimo 11 perdoe porque ela tá no instaginho benças da obediência andar com Deus obediência leitura bíblica de Deuteronimo 11 8 ao 25 Deuteronimo 11 versículo 18 diz assim onde pois estáis minhas palavras no vosso coração no vosso coração e nas vossas almas coloque pois essas minhas palavras no vosso coração e nas vossas almas essa é o versículo que está aqui Deuteronimo 11 11 18 pense em sua vida até o dia de hoje será que você pode dizer Ebenezer até aqui me ajudou o senhor primeira salmo 7 12 certamente o senhor ajudou e sempre nos ajudará se formos obediente a ele o texto acima repete o conselho e advertências e promessas que já haviam sido ensinadas ao povo de Deus é como uma segunda mensagem podemos sentir aqui um cuidado especial na guarda da palavra de Deus aleluia o que é registrado a partir do capítulo 6 desse livro como em outras ocasiões o senhor mostra o seu povo sonolênis compromissos a guardar a prática desses preceitos resultariam nas bênçãos do senhor e diante disso que Deus abre para nós a porta das bênçãos das bênçãos ou das aflições entre os versos 18 e 25 estão ensinamentos que se levados a sério teriam vitórias ao povo de Deus e certamente trarão a nós também se obedecermos se nós obedecermos também teremos vitória as bênçãos vêm como resultado da nossa obediência aos ensinamentos divinos isso tornará aos filhos de Deus uma gente abençoada aleluia e os fará bênção para os outros ao seu redor olha que maravilha olhando para trás ainda que seja pequeno o número de nossos anos podemos ver dias de bênçãos e vitória mas também dias de derrotas e felicidades conforme andarmos perto ou longe do Senhor e é certo que o Senhor honra a sua palavra e ele não voltará para ela vazia Isaías 55 11 isso aí é certo o profeta Isaías 55 11 ele não voltará para ela vazia mas realizará o que foi dito de um lado a sua misericórdia derramada nas almas nas almas é referentes e humildes pois ele abençoa ricamente do outro lado é a mão pesada da tribulação horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo tribulações horríveis é coisas é cair na mão no Deus vivo diz o autor da carta do Hebreus 10 31 que você possa conhecer e amar o Pai Celeste aprendendo e obedecendo a sua bendita palavra creia que ela será a sua companheira fiel em todas as horas se você levar a sério os seus preceitos preciosos ensinos ensinamentos ensinos e ensinamentos se você levar a sério se você crer se você buscar aquilo que eu estava falando busque no Senhor vai orando vai lutando vai pelejando não desista não desista porque não é hora de desistir é hora de lutar é hora de começar não é hora de parar é hora de começar creia somente creia e busque muito mais muito mesmo a maior benção de Deus é a sua própria presença em nossa vida ou glória a Deus aleluia Deus é maravilhoso ele é tremendo ele está entre nós acredite creia e busque saiba que essas palavras não são minhas são da escritura sagrada é de Deus Deus dá o dom ele dá sabedoria ele dá capacidade ele capacita a todos todos para buscar a ele enquanto podemos e a hora é essa não deixe para depois o que você pode fazer hoje o que você pode fazer hoje é amar o senhor acima de todas as coisas acima de tudo é você acreditar em um Deus e querer um futuro e querer um mundo melhor para você e para a sua família e para aqueles que você ama para o seu irmão para o seu próximo para todas as nações querer só paz todos vivemos em paz em comunhão e que herdamos o reino dos céus amém beijo grande no seu coração aqui ó bem grande mesmo que o senhor nos conforte que ele nos proteja que ele nos guarde tá e a graça e a paz dele esteja com você esteja aqui comigo no meu lar protegendo guardando todos tá ungindo os umbraus da minha casa da sua casa e nos dizendo que ele é o único que traz a paz creia em Deus amém e tenho algo pra te dizer que eu digo sempre ele te ama eu também te amo em Cristo Jesus também te amo e ele te ama ele te ama como pai eu te amo como irmão amém graça e paz do senhor Jesus Cristo tenha uma ótima noite uma ótima noite abençoe aquele que está aí do seu lado agora aquele que está próximo de você abençoe a vida dele amém tchau